E aí gente, tudo bom? Vídeo de hoje eu vou falar sobre dois aplicativos pra você arrasar nos seus Stories, ter Stories mais modernos, mais organizados e bem mais bonitos. E o primeiro aplicativo é o Story Lab que você encontra na Play Store. Esse aplicativo é pra você montar Stories bem criativos e com designs diferentes e modernos. Você baixa ele e aí logo quando você entra você já encontra diferentes Stories. Tem também pro Feed, então você pode montar um Feed bem organizado com ele. Mas o foco hoje são os Stories. Então lá você encontra vários, tem os gratuitos e tem os pagos. Mas entre os gratuitos tem vários legais, é só usar a criatividade. E aí logo quando você entra é só escolher o design que você quer, você clica no design e aí você adiciona foto. Você pode adicionar a foto tanto no fundo, né? Tem por exemplo, igual eu tô mostrando aqui do lado, o losango. Você coloca uma foto, por exemplo, sua dentro do losango. E na parte branca você coloca algum design, alguma foto legal. Dentro dele já tem várias fotos de alta qualidade, que são lindas, gente. Foto de praia, foto de pôr do sol, de galáxia. Então é só você escolher e aplicar. E aí você pode colocar foto também, uma foto que você tirou de fundo de tela também. E aí você pode adicionar texto, tem várias fontes legais pra você adicionar. Pode trocar de cor. Você também pode fazer a escrita e o desenho com a mão, né? Através da caneta, que agora tá na moda, né? Usar aquela fonte bem fininha, escrito bom dia, fazendo o coração. Isso você pode fazer no aplicativo. Você pode adicionar também triângulos, quadrados, fazer uma montagem bem legal. Ou seja, dá pra ser muito criativo só com a versão gratuita do aplicativo. O próximo aplicativo é o Highlight, pra você deixar os seus destaques muito mais organizados e muito mais bonitos. A interface desse aplicativo e do StoryLab são bem parecidas. É um design bem clean, né? Bem intuitivo. Então logo quando você entra, você já consegue fazer tudo. Não tem nada assim que você precisa ficar fuçando pra descobrir. Não é um aplicativo difícil. É um aplicativo bem objetivo. E os dois têm a mesma interface, a mesma aparência. A diferença é que esse Highlight, ele é só para destaques. Então nele tem vários fundos, né? Bem criativos pra você colocar. Tem alguns que são pagos também. Você pode adicionar o seu próprio fundo. E ele também vem com as bolinhas, os círculos. Diferentes círculos pra você colocar. E uma coisa legal, gente, que eu achei, né? Que ele é... Por ele ser próprio mesmo, para o destaque, ele vem vários ícones pra você colocar. Ícone de foto, ícone de biquíni, ícone de comida. Então você pode montar todo o seu destaque através desse aplicativo. E como ele tem a mesma interface, vocês podem ver. Você pode adicionar texto, tem as mesmas fontes também que você pode estar adicionando. Você pode também colocar outras coisas geométricas, sem ser um círculo, mas um quadrado, um triângulo. Então é só usar a criatividade. E uma coisa legal que ele tem, se você tá com medo de errar, de colocar a bolinha um pouco mais pra cima, um pouco mais pra baixo, ele mostra na parte de cima a pré-visualização, como que ficaria quando você adiciona o destaque no Instagram. Então ele já tem essa pré-visualização também, que facilita, então você pode ver como que fica. Eu vou deixar passando aqui alguns que eu fiz, e alguns que tem lá, que são muito legais, gente. A versão paga tem como você escrever metálico, escrever com glitter, tanto no Story Lab, quanto nesse também. Mas assim, né? Dinheiro que é good, nós não have, então nós vamos na versão gratuita mesmo. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tenham gostado desses dois aplicativos. Se você tiver sugestões de outros aplicativos que você acha legal, é só deixar aqui nos comentários, que eu vou olhar e vou fazer uma resenha sobre. E é isso, eu espero que tenham gostado. Se gostou, clique em gostei, se inscreva no canal se ainda não é inscrito, compartilhe aí com seus amigos, vamos todo mundo ficar com os Stories bem estilizados, bem modernos. Um beijo e até o próximo vídeo.